Renault Cango Tanto para o trabalho quanto as versões familiares É um bom carro sim É praticamente um Renault Clio Minivan Furgão E é um carro que custa relativamente pouco Se a gente comparar com veículos do mesmo segmento Hyundai HR Não chega a ser tão esquecido assim É um veículo com uma boa capacidade de carga Tem uma boa agilidade no trânsito urbano Porém se tu vai viajar não tem tanta estabilidade assim Então tem que tomar cuidado principalmente Com cargas mais altas E não precisa de CNHC A CNHB tu já pode dirigir esse veículo Peugeot Hogar Ela é simplesmente a picape do Peugeot 207 Tem uma boa capacidade de carga Um bom espaço na caçamba E custa menos que uma Saveiro Que uma Estrada e uma Montana do mesmo ano E não vai na onda de quem nem conhece o carro pessoal Esse carro bem mantido e comprando um Já em bom estado não tem muito o que dar dor de cabeça Nos motores 1.4 O principal cuidado é o sistema de arrefecimento S10 cabine simples da geração mais nova Tem uma baita caçamba Olha o tamanho da caçamba dessa picape Nos motores 2.4 flex O motor é o mesmo utilizado em Vectra Astra, Monza, Cadete Então é um motor relativamente tranquilo de se manter O único problema é o valor dela em si Infelizmente uma caminhonete dessas Era para custar no máximo 50 mil reais Mas é nossa realidade Porque isso também vai achar no máximo Não é numa questão Já vai indicative É uma contratação water É interessante É super ταν